Que fogo é esse piranha, não olha pra pra cala não E a piroca é tipo 3 bala, vai invadir tua buceta Que fogo é esse piranha, não olha pra pra cala não Não olha pra pra cala não, não olha pra pra cala não Minha piroca é tipo 3 bala, vai invadir tua buceta Que fogo é esse piranha Que fogo é esse piranha Putaria porra, vai invadir tua buceta Putaria porra, vai invadir tua buceta Putaria porra, vai invadir tua buceta Esse ai é o Lomando J Novato, prepara pra fazer Transcrição e Legendas Pedro Negri